A polícia militar prendeu no bairro Salobro nessa quinta-feira e conduziu ao plantão central da Polícia Civil um homem de 26 anos identificado como Leonardo Ferreira Neves. Os policiais chegaram ao acusado de raptar uma criança de seis meses, filha dele, após serem acionados pela população do residencial Vila Paraíso. É isso mesmo, veja bem, a central de operações recebeu ligação aqui da Vila Paraíso que o senhor tinha raptado uma criança, um bebê de seis meses. Daí então, a partir do momento que tomamos conhecimento, agimos com ação rápida e anérgica, aqui no próprio conjunto, no intuito de localizar e prender o indivíduo. Entramos em contato com a mãe da criança, segundo ela ele foi muito agressivo, agrediu ela dentro da residência. Daí então saímos pela cidade, em alguns bairros, no intuito de localizar, mas já conseguimos fazer a prisão do acusado em uma via pública no bairro Salobro. E o bebê, de seis meses, conseguimos localizar também já na residência, no interior da residência da mãe dele, após um trabalho minucioso naquele bairro Salobro. Daí então, a partir daí, entramos em contato com o Conselho Tutelar, que de imediato, imediato, se fizeram presente, diga-se de passagem, e assumiram lá a ocorrência. Conduzimos o indivíduo, né, que tinha raptado a criança, para a delegacia, no interior da VTR, e a criança, bem como a mãe, que é menor de idade, só que tem apenas 17 anos, foram levados pelo Conselho Tutelar para a delegacia do primeiro DP. A mãe da criança é menor de idade, tem 17 anos. Após a prisão do pai da criança, que também é acusado de violência doméstica contra a mãe do bebê, o caso foi apresentado ao Conselho Tutelar, que acompanhou todo o registro da ocorrência no primeiro distrito. Eles têm um relacionamento, se não me engano, segundo a garota, né, de uns 3 a 4 anos. Sempre teve alguns problemas, né, com relação ao relacionamento dele. Inclusive, hoje, vizinhos ligaram para a central de operações, que estava tendo esse atrito familiar, inclusive com o rapto da criança, ou seja, tinha o rapto da criança. E após chegar na delegacia, foram adotados todos os procedimentos que requer o caso, inclusive a presença do delegado, da conselheira.